Atenção emissoras, cinco segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2090 de hoje. Quinta-feira, 13 de setembro de 2012, vamos às manchetes. Famílias partidas. Paulo e Paloma, irmãs de Cristian, um dos mortos, buscam forças para cuidar do pai, que parou de comer. Ela ainda é a madrasta de Patrick, outra vítima. Você vai saber a respeito das chacinas de Icinó, em Milófres. Na sessão ataque e fusão, ri a toa na liderança. Acidente, coração de ciclista, caiu no carro de Thor. Essas e outras notícias de Capodil dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxigo e com a piadinha do dia, ok? Promoção Clube do Livro do Seu Jornal o Dia. Recorte o seu e o seu e a capa de O Dia. E com mais 9,90 você receberá o Livro da Semana, ok? Hoje tem selo Coringa, da coleção Culseira do Dia do Seu Jornal o Dia. E mais, hoje tem selo Milocín, da coleção Arte do Dia do Seu Jornal o Dia. Aliás, coleção Arte do Dia. Hoje tem cartela bônus. Então acesse seus, mais 12,90 você receberá dois passos a semana do dia. Pegue a sua cartela, página 52 do dia. São produtos exclusivos. E o Jornal André Mourinho começa agora. Estas e outras notícias de você vai saber. O ano mais, o Jornal André Mourinho já está no ar, pra você. Compre o Jornal o Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal o Dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br E o dia... Cinco encantadas nerds. Nem a mais potente placa de vídeo ia reproduzir os gráficos de sua beleza. Essa é a primeira. A segunda. Gata. Eu não sou função do primeiro grau, mas quando te vi, fiquei afim. Terceira. Gata. Por acaso sua calcinha está escrito download? Porque quando eu vi, deu uma vontade de baixar. Quarta. Quarta. Gata, me dá control, te deu, porque quando te vi, travei. E a quinta e última. Gata, me chama de projeto atrasado e passa-nos comigo. Ô meu pai, as notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Famílias partidas. Paulo e Paloma, irmãs de Christian, um dos mortos, buscam forças para cuidar do pai que parou de comer. Ela ainda era uma draça de Patrick, outra vítima. Chacina de Geicinó. O dia seguinte, ao enterro dos seis jovens, foi de desamparo para os moradores do bairro Cabral, em Nilópolis, que temem a ação do tráfico. A polícia apresentou o primeiro suspeito. Detais entre as páginas 3 e 6 do dia. No Caderno Automania, 2008, o mínimo utilitário da Peugeot. Acidente. Coração de ciclista. Caiu no carro de Thor. Jovem mais rico do país, filho de Jaique Batista, compareceu à primeira audiência como réu. Detais na página 10 do dia. Na sessão ataque, Flusão ri a torna a liderança. Jean e Nen fazem 2 a 0 na Lusa e levam o tricolor aos 53 pontos. Vasco bate Palmeiras por 3 a 1. Lá perde mais uma. Santos 2 a 0. E foi no final do jogo, viu? Após o chute na trave do Wagner Love, quando o Flamengo perdeu essa bola, aí ó, toma, 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 já que Flamengo não fez, Santos fez. Quem não faz, ó, toma, 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 um jogador do Santos, de nome composto, fez um gol e depois de alguns segundos, ou, sei lá, um ou dois minutos, o Neymar fez outro gol, né? Tá vendo, Flamengo? Quem não faz, toma, 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 e está a 4 pontos na zona de abaixamento, a 4? Acho que é alguma coisa assim, né? Ó, a 4, a 7, sei lá, na zona de abaixamento. E está atrás do Bahia, caraca, gente. Flamengo na 16ª posição, quem diria, hein? Ô, meu povo. Muito bem. Detalhes entre as páginas... Ô, meu povo carioca. Detalhes entre as páginas 30 e 39 na sessão ataque. Ainda na sessão ataque, Anderson Silva vai lutar no FC Rio e troca de categoria. Na página 23 da sessão economia, cartão de crédito tem a maior taxa de juros em 12 anos, taxa de 10,69% ao mês. Na página 47, na coluna de Regina Rito, Max vai atropelar Lúcio para se vingar de Carminha em Avenida Brasil. Nas páginas 50 e 51, na coluna de Léo Dias, ex-namorado de Luana Piovani ajuda a dados se livrar da justiça. Né? O fotógrafo Felipe Simão, né? E agora, as notícias do site Ofo Chico. Autor diz que Viviane Araújo está escalada para uma próxima novela da Globo. Agnaldo Silva entrevistou a campeã de A Fazenda 5 da Record para o seu blog. Viviane Araújo deu uma entrevista para o blog de Agnaldo Silva falando sobre como ficou sua vida após a vitória em A Fazenda 5 da Record. E o dramaturgo da Globo aproveitou para fazer uma revelação. A Bela já está escalada para uma próxima novela do horário nobre da Globo, deixando a entender que a trama será escrita por ele mesmo. Ela diz que nunca se achou, e nem precisa, porque nós que somos seus fãs achamos por ela. É a rainha mãe de todas as baterias, uma das mulheres mais queridas do Brasil. Figura do bem, sempre guerreira, mas sem perder a ternura. E futura atriz na próxima novela das nove de um certo autor, cujo nome e este espaço virtual, por uma questão de modéstia, prefere manter em segredo. Ex-Viviane Araújo, a ganhadora absoluta de A Fazenda 5, numa entrevista em que, sem medo de ser feliz, ela abre o jogo e fala tudo. Ela diz que nunca se achou, e nem precisa, porque nós que somos seus fãs achamos por ela. É a rainha mãe de todas as baterias, uma das mulheres mais queridas do Brasil. Figura do bem, sempre guerreira, mas sem perder a ternura. E futura atriz na próxima novela das nove de um certo autor, cujo nome e este espaço virtual, por uma questão de modéstia, prefere manter em segredo. Ex-Viviane Araújo, a ganhadora absoluta de A Fazenda 5, numa entrevista, que, sem medo de ser feliz, ela abre o jogo e fala tudo. Diz Agnaldo, na abertura de sua entrevista, convivia. Confio os principais trechos da entrevista. Gretchen, uma das grandes amigas da atriz na casa foi Gretchen. Tanto que, quando ela decidiu desistir da competição, Viviane sofreu bastante. A famosa comentou que já havia encontrado a cantor em outras oportunidades. Mas só no confinamento pudendo se aproximar e se tornar mais íntimas. Entretanto, não penso em pegar para si o título de Rainha do Rebolado. Isso não vai acontecer. Quando conversamos sobre isso, estávamos emocionados. A gente viajou nessa história. Não tem como vestir esse personagem. Gretchen é Gretchen. E eu vou ser sempre a Viviane. Mas show com as duas pode rolar sim. Ainda vamos combinar isso. Nicole Baus. A história de que a Dames Martins, o nome de Viviane, havia ligado para Nicole Baus, passando-se por solteiro, já dava no que falar antes de já fazer uma cinco. Assim, a rainha de bateria o salgueiro refletiu sobre o comportamento que teria de ter feito do confinamento. Quando vi que ela estava lá, pensei. Vou tratar ela numa boa. Não posso ficar aqui pensando nas coisas lá de fora. Fui com essa ideia de viver como se o mundo só existisse lá dentro, para poder aguentar e ir até o fim. Não queria atrito. Não queria nada. Sobre hipóteses de Nicole processar Viviane por ter dito que a ex-Poniquete é a garota de programa, Viviane diz que não teme e nem acredita que isso será concretizado. Mas que caso ocorra, vai responder na mesma moeda. Radamets. Acredito no que ele me fala. Ele nunca ligou para ela, nem eu. Ela quer dizer, Nicole, né? Nem eu. Ela é uma pessoa muito difícil. A cada hora está de um jeito. Pode ser que ela seja bipolar. Um amigo falou outro dia. Acho que a Nicole é apaixonada por você, mas quando você chega perto, ela dá aquele surto, comentou. Emendando que os dois já estão tentando ter filhos e que a diferença de 11 anos de idade, ele é mais louco, não atrapalha em nada o relacionamento. Graciane Barbosa e Belo. Viviane se defende da dofina Tazas recebidas por falar bastante de seu passado ao lado do pagodeiro, dizendo que apenas contava sobre sua vida e que em nenhum momento denigriou a imagem dele. E é até evitada citar seu nome. Já sobre a possibilidade de Graciane Barbosa, atual esposa de Belo, entrar em a fazenda substituindo Gretchen, ela foi sincera. Se ela entrasse, eu ficaria tensa. Já estava com a saída de Gretchen, né? Mas ia ficar ali na minha. Não ia falar. Não ia falar com ela. Porque não seria eu. Se ela dissesse bom dia, responderia. Sugestão de Val Marquioi para fazer uma lipoaspiração. Ah, cara, nem tenho o que falar. Isso é só para aparecer. Nem gosto de falar sobre essas coisas. E investimento do prêmio de 2 milhões de reais. Não vou mexer no dinheiro agora, não. Deixa aí aplicado. O prêmio é bom, mas não vai mudar a minha vida. Vai mudar tranquilidade. Futuro profissional. Quero trabalhar, focar na minha carreira de atriz, fazer uma novela. É tudo que eu sempre quis, mas tenho um pouco de preconceito. Mulher bonita, gostosa do samba, fica meio rotulada. Fiz curso de interpretação com Gretchen, Inácio de Coqueiro, ou Inácio de Coqueiro, Cinha de Paula, Edson Spinello. E gostaria de um papel que não tivesse a ver comigo, que precisasse mudar de visual. Um papel dramático. Muito bem, muito bem, muito bem. Aos 81 anos, Calbi Peixoto prepara álbum de Serenatas. O projeto será lançado no final do ano. Calbi Peixoto, aos 81 anos, continua firme no mundo da música. Agora o cantor vai lançar um novo álbum só de Serenatas. O novo projeto de Calbi está previsto para ficar pronto até o fim do ano. Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, e colunista da Band News FM, na parte da manhã, o intérprete de Conceição já gravou canções antigas, como Eterno Oxinol e A Flor e o Cais. Porém, em Conceição do Fica Pronto, o cantor de 81 anos faz versões de músicas e põe a venda na internet. A última canção feita neste estilo foi Unchained Melody, tema do filme Ghost, Do Outro Lado da Vida. E agora, a última do jornal André Morim. E a última do jornal André Morim, jornal cheio de notícias até o fim. Monique Evans é pedido em namoro por taxista. A modelo contou que ficou se sentindo e que achou linda a iniciativa do rapaz. Monique Evans estava toda a prosa na noite de terça-feira, dia 11, e contou o que a deixou assim em sua página no Twitter. Acabei de ser pedindo em namoro pelo motorista do táxi. Me sentindo, postou ela, toda vaidosa com o acontecido durante o passeio no Rio de Janeiro. Monique, que está longe da telinha desde o final do programa Sexo A3, comandado por Dr. Ray na RedeTV, disse recentemente que não tinha amigos e que se sentia sozinha. A modelo ainda explicou como o pedido aconteceu. Gente, achei lindinho a parte dele. Eu estava na casa da mãe, indo para a casa. Ele ficou nervoso, todo tremendo. Achei muito lindo a parte dele. Tirou foto e tudo. Postou Monique no micro-blog. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Morim, edição 2090 de hoje. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal.